O caminhão vai ficar doido Atrás dos bastidores Não sei Atrás dos bastidores o que rola Dois que rola, dois que namora e um coração que sente saudade Mano, me dou conta de ir Olha que coisinha doida E esse cara, tô sejambrado E é bom? A parte mais massa é esse aqui, ó Liga do mecânico Cuidando pra não roçar os parafusos Vai lá, brilho, que pega uma GoPro lá Antes você dá as contas Bota ela no suporte da cabeça Certo? Aquele cara lá É ele mesmo Solzão tem que matar, velho Aqui nós roubamos Mas você é mesmo Você é coisa do que, senhor? Pra mim você tá aí mentindo Estamos aqui, grava aqui Grava, amor Tá gravando Quem? O pneu, cadê o outro? Pega lá Vai fazer alguma... Opa! Vai que você... Quase derruba o menino, senhor Vai ficar a massa Se liga É a de lá, ó Opa! Aí mesmo Pegou o Cé? Cé Cé Segura aqui Cé E aí? Olha lá Vai ajeitar o pneu aqui, mocheiro Não tô dando a cota, não Bárbara Ô, Junice Com o piloto, senhor, tá frágil? Ó, e essa aqui é a última Já pega o coiso Coloca o coiso Pra ele deixar de ser cuidado O Cameraman tá muito doido Uma liga é uma liga Ele quer vender o carro pra nós Faz o Pix Vai dar bom, Gustavo? Eu acho que vai Olha aqui, olha aqui O carro vale a pena ou não? Quem vai botar certinho? Quem vai botar certinho, Nilo? Não, esse trem Correu e já foi Agora é só desfilar Correu e olha que o cara Pegou uma liga Aí, ó Cadê a adesiva? Ganhou e não pregou Não, 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 não Já vai pregar agora Se ganhou, tem que pregar agora Davi, vem cá Coluna aqui, ó Não, não, não Vem cá filmando, hein Não, tem que tirar a adesiva aqui, Thiago Vou pregar por cima, Thiago Chama Não, não, não Não, 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 não Já eu já tenho a minha hora Mas tá doido, pretinho, manobrinça Borracheiro Chama Oi, Gafim Quebrou? Chama Olha ele aí, ó Olha o pudrinho, olha o pudrinho Fala comigo, pudrinho Não, não, não Ela vai botar dois igual pra não ter problema Fala Segura aí, segura aí Ô, bonecão Ô, Gafim, como é que foi a sensação aí de botar pra quebrar e não quebrar? Não, vai quebrar Vai quebrar? Magrave não quebra não Magrave não quebra não Magrave não quebra não E o orçamento sai no ar? Dá mão de obra Você apoia a quebrar ou não? Só dá mão de obra, depende de um homem O sócio é mecânico O sócio é mecânico Chama Segura aí Aí o Pedrinho aí, ó Fez o orçamento hoje Na BMW do Julinho Fez a batida da placa Segura aí Fez, é só pra descolar as corvinhas O que você tá vendo isso aqui, ó, pra formar? Ué, mas como é que eu vou aqui? O pneu tá ruim aqui, viu Só que esse pneu aí não vai não Opa, putana, hein, doidinho Tá correndo Droga, Zé Não, 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 não Chama Opa, pinho, olha Falando, botão Ah lá, está aí agora Ô, Jefim, como é que foi o 3,6? Dá entrevista aí pra nós, hein Pode falar aí 3 cilindros, igual o Uco 3 cilindros, como é que foi? Põe MacGyver, põe ou não põe? Põe 3 cilindros só 3 cilindros, MacGyver, põe? Quando eu não arranque não fizer técnico Ô, Pedrinhos, não deixou você aí com 3 cilindros? Por quê? Porque não pode, né? Não pode? 3, né? Impa Eles falaram que ia quebrar, Pedrinho? Eles falaram que ia quebrar? Vai quebrar Olha quem caiu Não, 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 já está aí Vamos chegar Vamos ver Vai para o final, hein Caralho Oito do zero E aí, Branco Achei, não é doido demais, né? Melhor que você vê Olha aí, cara Isso é bem Isso é a roda que eu queria Bora 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 Esse é igual o motor aqui Meu Deus Você vai entrar pouco, cara Meu Deus Meu Deus Você vai entrar pouco, cara A CIDADE NO BRASIL 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 O DOIDO A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o meu garoto Dovalou Se jogou, doidinho A turbina pedindo pra sair E o paraxoto O paraxoto foi só O ex da turbina pedindo pra sair E ela querendo ficar Olha quem tá aí Olha ele aí, dizendo que vai botar pra machucar Então bota, doidinho Ué, diz que ia botar, ué Cadê o cara que bota, acelera a madrugada Cadê o cara que bota Diz que vai botar pra machucar Que eram os últimos pneus Tô vendo nada disso, isso eu faço Que eu não sei fazer nada Cadê o cara que diz que ia botar Eu, o DG, tô dando conta Bora, hein DG, tem o voo, ué Vagabundo Minha continua tocando Não, é, já se me doeu Já Então butua, butua, butua Butua, butua, doidinho Butua, butua, doidinho Boque Achei que você pegou uma carreirinha, ó Forte, doidinho Os meninos é pesado, né, doido Um já é muito e três já é demais Ele tá nervoso Mandele segurar as emoções Tá nervoso É porque ficou nervoso Você ficou oprimindo ele Só tem doente na minha turma Só tem doente na minha turma Ele tá mandando botão, sabe Ó Não, não, não vai ser perto da pausa não Grava lá E o nosso E o nosso Você tá de conversinha Cai, 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 cai DJ, ela é locutor, filho Olha lá, excesso de peso Sabe o que é isso? Quer aumentar a comissão da viagem, certo? Aí vai lá e bota um pezinho, o frete já não é bom, certo? Aí, acha o cara Acha alguém pra se jogar no tapetão Judia do carro Onde é que entrou? Certeza Certo, não, aí Botou o peso, né? Um excessozinho Um excesso, né? Olha que carro bonito Vai se jogar, doido E botou, ó Olha, doido Se jogou Tirou o rapazeta, eu lembro Ixi Ô, menino Ó O Tarra tão empolgado Podo só usar o desse, eu lembro É, maninha É, maninha Vocês querem botar também, né? Mas é, aí você é a vida Você é massinha, velho Você botou todo aí Tô caçando a minha lanterra ali, ó Pai, ela foi pro espaço? Foi O pneu estourou, pegou no coraxão Fio, pedaço do pneu Ô O pedaço O pedaço do pneu foi pro espaço Ele levou pra lama toda Para, para, para O pneu caiu, arrebentou Foi lá, acho que o cara tá andando Receba, viu, Jefim Receba, filé Receba, filé O pneu caiu, arrebentou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto